O cristal é um pequeno dispositivo utilizado para gerar pulsos de clock para sincronizar os diversos CIs digitais de uma placa eletrônica. Se você quiser aumentar o conhecimento sobre esse dispositivo, sente-se aí na sua poltrona para assistir esse vídeo comigo. Roda a vinheta! Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Valder Newton e na aula de hoje nós vamos estudar sobre o cristal, um pequeno dispositivo responsável pela geração do clock para os diversos circuitos integrados de um determinado equipamento eletrônico. Como já deve ser do seu conhecimento, toda placa hoje em dia tem um microcontrolador e o microcontrolador ele é hoje o gerenciador de todo o processo de uma placa. Seja ele numa placa de celular, numa placa de notebook, numa placa de TV digital, enfim. Aonde o microcontrolador estiver, ele vai ser o responsável por coordenar todo o processamento, seja ele de áudio ou de vídeo, de um determinado equipamento. Só que, para poder ele gerenciar todos esses dispositivos, para que cada um realize o seu trabalho, é necessário que o micro sincronize esses dispositivos. E esse sincronismo vem através de um trem de pulsos conhecido como clock. Normalmente, os pulsos de clock possuem ciclo ativo de 50%, ou seja, a duração do semiciclo positivo é de 50% e a duração do semiciclo negativo também é de 50%. Ou seja, o deal recycle, que é justamente o ciclo ativo de um semiciclo, é de 50% para cada um dos semiciclos do pulsos de clock. Eu vou desenhar um gráfico aqui na luz agora, contendo um pulsos de clock, para que a gente possa visualizar essa teoria em forma de gráfico. Continua cheio nesse vídeo comigo. Pronto. Agora dá para a gente ter uma ideia, graficamente, de como se comporta um pulsos de clock. Vamos lá. O que temos? Veja que, eu tenho a duração do semiciclo positivo e a duração do semiciclo negativo com o mesmo tempo de duração. Então, tem 50% de semiciclo positivo para o sinal de clock e 50% de semiciclo negativo. Então, a duração desse 50% nós vamos chamar de ciclo ativo, que é o tempo T1. E também temos o ciclo ativo, que é o tempo T2, mais abaixo do eixo. Qual dos dois ciclos ativos irão ser utilizados? Aí depende do circuito. Então, pode ser o ciclo ativo acima do eixo ou pode ser o ciclo ativo abaixo do eixo. A razão entre o tempo de duração do ciclo ativo, no nosso caso T1, e o tempo total do ciclo de clock, do ciclo de um pulsos de clock, é chamada de duty cycle. Portanto, podemos matematicamente escrever dessa forma. Dio cycle é igual à razão de um tempo, um ciclo ativo sobre o tempo total desse pulso de clock. A cada pulso de clock, os CIs executam uma tarefa, param e esperam o próximo pulso de clock para poder executar a próxima tarefa. Eu vou apagar aqui esse gráfico e vou desenhar um pequeno circuito de um CIs digital com a sua estrutura interna aparente para que você possa visualizar com mais facilidade isso que nós estamos estudando. Tranquilo? Não sai daí, não. Pronto, agora eu tenho aqui o diagrama em blocos interno de um CI digital de referência CD4027BMF para que você possa visualizar a função do pulso de clock para ele e para todos os circuitos integrados de uma placa que necessitam de clock, que necessitam deste pulso para poder entrar em operação. Então, aqui fica fácil você entender qual a função do pulso de clock para qualquer dispositivo digital que precisa realizar processamento de dados. Então, neste caso aqui eu vou lhe mostrar através de um exemplo bem simples como o CD4027 consegue fazer o tráfego de dados a partir do momento que ele recebe os pulsos de clock. Vem comigo. Olha o que nós temos aqui. Esses pinos pertencem ao flip-flop interno e esses outros pinos a este outro flip-flop interno. Portanto, o CD4027 ele é um circuito integrado que possui dois flip-flops internos. Flip-flop esse que você estudou no módulo 4 da básica 2. inclusive você fez uma montagem de um circuito com flip-flop que é justamente aquele circuito onde nós trabalhamos com duas constantes de terra. O que é que o flip-flop faz? O flip-flop na realidade funciona como uma gangorra. Lembra disso? Então, ele funciona como uma gangorra. esse fato de ele funcionar como uma gangorra ou seja, uma hora ele está em nível alto outra hora ele está em nível baixo faz com que ele funcione muito bem nessa função de transporte de dados. Por quê? Porque eu posso tirar ele da inatividade e fazer com que ele entre em ação. Através de quê? Através de um pulso de clock. Então, ele vai receber um pulso de clock entre a atividade e para. No próximo pulso de clock ele novamente entre a atividade e para. Então, neste caso aqui nós temos representado exatamente dois flip-flops internos para poder serem comandados pelo pulso de clock. Vamos aplicar o pulso de clock? Vamos lá. Repara. Vamos aqui para cima. eu tenho pinos de 7, 1 aqui é 7 pinos de 7, 1 pinos J1 K1 e entre a atividade de clock. Então, neste caso nós vamos utilizar aqui o pino J1 para poder entregar um dado. Então, eu vou apresentar um dado na porta deste Pimo J1 Então, vamos ao dado. Pronto, está aí. Então, eu tenho um dado apresentado na porta do Pimo J1. Deixa eu aumentar esse dado porque se você estiver assistindo por celular então vai ficar pequeno. Deixa eu aumentar esse dado. Então, está aqui. Imagine que esse dado aqui está vendo? é este dado que eu vou apresentar no pino J1 deste flip-flop interno ao CD4027. Olha o detalhe. Esse dado de entrada ele vai chegar até o flip-flop mas não vai ter condições de sair. Aqui eu tenho duas saídas do flip-flop. Perceba agora. saída Q1 acima do eixo saída Q1 abaixo do eixo então dependendo da saída que eu escolher então esse pulso ele vai sair ou acima do eixo ou abaixo do eixo. Tá. Mas veja que o pulso já está sendo aplicado ao flip-flop através do pino J1 mas perceba que ele não tem saída. Por quê? Porque falta o mais importante o pulso de clock. Então aqui onde nós temos a inscrição clock 1 é onde chega o pulso de clock para poder mudar o estado do flip-flop. Então quando esse pulso de clock chega muda o estado do flip-flop ele entra em operação e o dado é transportado da entrada J1 para a saída Q1 ou Q-1 Eu agora vou apresentar o pulso de clock aqui no pino de entrada CLK1 Então neste caso o pulso de clock agora é aplicado neste pino CLK1 Como o pulso de clock chega no flip-flop ele muda de estado e aí ele executa uma tarefa que é justamente permitir que o dado que está sendo aplicado no seu pino J1 se apresente na saída em seu pino Q1 ou em seu pino Q1 então perceba que no momento que o pulso de clock chega eu tenho agora este dado disponível na saída Q1 porque eu quero usar esta saída pronto então perceba você o quanto o pulso de clock ele é importante para o funcionamento deste circuito integrado o que significa dizer que numa placa de um equipamento eletrônico qualquer se o pulso de clock deixar de trafegar aqueles circuitos que dependem dele todos param como você está vendo aqui concorda comigo note esse flip flop só transportou o dado de J1 para T1 quando ele recebeu o clock então se o clock não existe esse dado jamais iria aparecer na saída e como o dado é uma informação digital veja que o circuito que está esperando esse dado não iria também entrar em funcionamento e aí nós teríamos um defeito apresentado no equipamento você entendeu agora a visão com a qual o pulso de clock ele entra no circuito então é justamente com essa visão de poder transportar o dado de um circuito para o outro então o clock permite que o circuito integrado transporte o dado de um circuito ou seja que está vindo esse circuito aqui está apresentando um circuito anterior está apresentando esse dado a entrada do flip-flop e o circuito posterior estaria esperando esse esse dado chegar mas o flip-flop só vai permitir esse tráfego de dados se os pulsos de clock eles começarem a ser entregues ao pino CLK1 então toda vez que chega um clock o circuito integrado ele entra em funcionamento está vendo transporta esse dado e para esperando o próximo ciclo de clock então é isso que acontece note que aqui embaixo nós também temos a mesma situação dá uma olhada o pino vamos lá imagine que eu tenha também aqui um pulso aplicado em J2 que é justamente uma das encadas do flip-flop 2 então vou apresentar mais um pulso desse aqui agora para J2 pronto está aqui está vendo agora eu tenho o pulso apresentado aqui em J2 mas o flip-flop 2 ele está sem clock portanto este pulso ele não se apresenta na saída Q2 e muito menos na saída Q2 entendeu quando é que ele vai se apresentar então quando o pulso de clock se apresentar aqui no seu pino clock 2 então vamos apresentar esse pulso bora então está aqui pulso de clock também chegou em clock 2 veja o flip-flop 2 vai mudar de estado e nessa mudança de estado ele realiza o transporte do pulso que está na sua entrada J2 para a sua saída que 2 ok então perceba que eu posso utilizar tanto o flip-flop de cima como também posso utilizar o flip-flop de baixo tanto faz ou então eu posso com um ciclo de clock só fazer com que os dois flip-flops eles trabalhem simultaneamente para isso basta eu aplicar os pulso de clock simultaneamente também aos pinos de entrada de clock como você vai ver agora eu vou apagar aqui apagar esse pulso de clock e vou agora unir os pinos de clock 1 está vendo ao clock 2 pronto então imagina agora que eu tenho uma união desses dois pinos como se eu tivesse feito um jamber lá na placa unindo esses dois pinos do clock 1 para o clock 2 o que é que vai acontecer agora bom é o seguinte eu vou apresentar um pulso de clock aqui está vendo eu vou apresentar um pulso de clock aqui neste nó quando o pulso de clock se apresentar aqui neste nó está vendo que ele vai atingir tanto o pino clock 1 como também o pino clock 2 desse circuito integrado o que é que vai acontecer tanto o flip flop 1 como o flip flop 2 eles entrarão em operação e me disponibilizarão dois dados ao mesmo tempo veja que com um único pulso de clock eu aplicando simultaneamente nas duas encadas esse CD4027 BMF ele me realiza dois trabalhos com um único pulso de clock eu apliquei um clock para dois trabalhos realizados ou seja ele permite que dois dados simultaneos sejam levados para o próximo circuito ou para outros circuitos podem ser circuitos individuais pode ser para um circuito só que recebe os dois ao mesmo tempo ou pode ser um circuito de outro recebendo esses pulsos de dados para poder processá-los com um único pulso de clock eu consigo transportar dois dados através do CD4027 CD4027 entendeu como o pulso de clock ele é fundamental para o trabalho de um circuito digital tá vendo veja que se eu tiver algum problema em relação a geração do pulso de clock e este faltar na placa fique esperto fique esperta toda a placa vai ficar inoperante porque lembre-se que os CI digitais se movimentam através dos pulsos de clock e aí vem aquela questão quem produz os pulsos de clock para aplicar nos circuitos digitais para que eles realizem processamento de dados os cristais então nós temos aí o cristal como sendo o elemento principal então eu posso produzir pulsos de clock com um cristal posso produzir pulsos de clock com um ressonador ou eu posso produzir pulsos de clock com um circuito integrado como o 555 por exemplo entendeu mas como nós estamos trabalhando com circuitos digitais de equipamentos como notebook tv e telefone celular entre outros vamos focar o estudo no cristal não no ressonador cerâmico nem no 555 que também são geradores de frequência de pulsos de clock vamos trabalhar com o cristal porque o cristal ele é muito mais preciso e é o que hoje mais integra as placas de circuito eletrônico como a amplitude do sinal de clock ela varia em função do tempo a sua unidade de medida passa a ser o hertz e como essa variação de velocidade em função do tempo acontece de forma muito rápida geralmente ela vem escrita em kilohertz e em megahertz então essa é a faixa de frequência que nós vamos encontrar para os cristais geradores de frequência para as diversas placas de circuitos eletrônicos eu vou apagar aqui a lousa e vou desenhar a estrutura do cristal para que a gente consiga entender agora o cristal gerando frequência e aplicando essa frequência em um circuito integrado para um determinado dispositivo eletrônico executar suas atividades ok segue este vídeo comigo o cristal é composto por uma lâmina de quartzo que deve vibrar numa velocidade constante para gerar uma frequência de trabalho fixa só que essa lâmina de quartzo não entra em vibração de forma espontânea é necessário que um circuito aplique uma tensão entre os terminais dessa lâmina de quartzo para que ela entre em vibração essa tensão ela é aplicada pelo circuito integrado ao qual o cristal de quartzo está conectado portanto ao receber esse nível de tensão essa polarização de tensão pelo circuito integrado essa lâmina de quartzo entra em oscilação produzindo a frequência de clock que irá fazer com que o CI movimente todos os dados referentes a essa frequência que agora ele está recebendo eu vou desenhar aqui na lousa o circuito oscilador de um circuito integrado qualquer que permite aplicar um nível de tensão no cristal para que o cristal entre em oscilação e que dessa forma oscilando o cristal envia essa frequência para dentro desse oscilador e desse oscilador a frequência seja distribuída para outro circuito integrado então agora vou aqui para a lousa desenhar fazer um diagrama em bloco na realidade não vou desenhar um circuito elétrico desenhar um diagrama em bloco só para que você tenha noção de como é que o cristal e o circuito oscilador interno eles interagem para poder produzir a frequência e alimentar os diversos circuitos integrados de uma placa eletrônica de qualquer equipamento que tenha essa estrutura em bloco Pronto Agora dá para a gente ter uma ideia De como o cristal funciona Para um determinado circuito integrado Vamos à análise? Vamos lá Apresentando Aqui eu tenho o símbolo do cristal Com cada um de seus terminais Conectados ao circuito integrado Esse terminal do cristal conectado ao pino 9 E esse terminal do cristal conectado ao pino 10 Veja que lá dentro do circuito integrado em si Nós temos o circuito oscilador Está aqui dentro deste retângulo Que tem a responsabilidade de colocar o cristal em oscilação Então é isso que vai acontecer Não é isso? O cristal está parado Então não há diferença de potencial Entre os terminais do cristal Portanto ele não vibra A partir do momento que o circuito oscilador Ele polariza o cristal com uma diferença de potencial O cristal entra em oscilação E neste momento que ele entra em oscilação Ele gera a frequência de clock Ou seja, ele gera os pulsos de clock Esses pulsos de clock então Irão entrar no circuito oscilador E fazer com que esse oscilador entre em sincronismo com ele Ou seja, ele, os pulsos de clock Irão gatilhar o circuito oscilador Uma vez o circuito oscilador sendo gatilhado por ele Então o circuito oscilador trabalha essa frequência Envia ela para dentro do CI Mas uma parcela dessa frequência Ela retorna para o cristal Então é isso que nós estamos vendo aqui Um loop na realidade de frequência Sendo feito entre o circuito oscilador e o cristal Vamos dar uma olhada como é que isso aqui está sendo feito Vamos começar do princípio O cristal está inoperante Não está vibrando E aí eu ligo o equipamento Quando eu ligo o equipamento Acontece primeiro Acontece primeiro o VCC A alimentação desse CI Do microcontrolador Depois o microcontrolador é resetado E após o reset O microcontrolador agora sim Ele energiza O cristal oscilador Então essa é a sequência Então essa é a sequência VCC Reset Em seguida o clock Então vamos imaginar agora Que o circuito oscilador Ele já polarizou O cristal com uma diferença de potencial Então nós temos aqui Um diferencial Um terminal Com um potencial maior que o outro É uma coisa que você tem que estar atento Quando você for medir o cristal Quando você for fazer a medição do cristal Seja ele com um multímetro Com um multímetro Ou com um osciloscópio Você tem que encontrar Uma diferença de potencial Entre esses dois terminais Porque é através da diferença de potencial Que o dispositivo vibra Então é o que vai acontecer aqui Vamos imaginar agora Que esse circuito integrado O oscilador Ele aplicou uma diferença de potencial Entre os terminais do cristal Dessa forma O cristal vai entrar em oscilação Então veja que Essa oscilação do cristal Uma vez ela oscilando Ele vai enviar Para dentro Do circuito oscilador A frequência De oscilação Perceba Nós temos do cristal Dois pinos Um pino Que vai enviar Frequência Para dentro Do circuito oscilador Chama-se Osse 1 Neste caso Hino De entrada Da frequência A frequência Será agora Dentro do circuito oscilador Trabalhar Porque o oscilador Vai gatilhar Com essa frequência Vai ficar gatilhado Com essa frequência E aqui nós temos Em diagrama em bloco Exatamente Os circuitos internos Que representam O circuito oscilador Neste caso aqui Representado por Duas portas Notes Duas portas Notes A primeira porta Notes Vai receber Essa frequência Com determinado Nível E quando Essa frequência Ultrapassar Essa primeira Porta Notes Ela muda De nível Então uma vez Mudando de nível Perceba Ela retorna Saindo do CI Por isso Aqui tem o nome Out Osce 2 Pino Out E retornando Para o cristal Pronto Está feito um loop De frequência Agora Entre o cristal E o circuito Oscilador Percebeu? Uma vez Por que? Porque é necessário Agora que o cristal Ele fique em ressonância Com essa Porta lógica Que representa Um dos circuitos Do circuito Oscilador interno Então neste caso Perceba que Como ele está em paralelo O cristal Vai ficar em ressonância Com essa porta Notes Agora nós temos Um loop De frequência Acontecendo sempre Saindo do cristal Entrando no CI Polarizando a note Saindo da note Sofrendo a inversão De polaridade Saindo do CI Voltando para o cristal Agora eu tenho sim Um loop De frequência Ou seja O cristal agora Sincronizado Com o circuito Oscilador Que gatilhou com ele E agora o cristal Né? Segue A frequência De pulsação Do cristal O circuito Oscilador Segue a pulsação Da frequência De bloco Do cristal Bom Eles estão agora Em sincronismo Entraram Em ressonância Muito bem Após Essa primeira Porta note Ela Entrar em loop Com o cristal Perceba que Essa frequência Vai ser enviada Para a próxima Porta note Você lembre Que essa porta note É uma porta lógica digital Que na eletrônica digital Ela realiza A inversão Da operação Então vamos Entender aqui Da seguinte forma Se esse primeiro pulso Ele vem acima Do eixo Perceba que Ao passar Pela porta note Ele vai inverter De eixo Porque essa é a função dela Negar a entrada Na saída E aqui Quando ela Inverte de eixo Que vai ser entregue A próxima porta note Veja que Essa porta note Ela recupera A informação Inicial Que era Positiva Pronto Agora sim A frequência De oscilação Ela segue Positiva Para poder Movimentar Os dados Isso Nós sabemos Que Acontece Naturalmente Com o semiciclo Positivo Da frequência De clock Se fosse colocado Negativo Aqui Seria do mesmo Jeito Se a gente Coloca o negativo Saia positivo Essa saída positiva Passaria por essa note E que ela Devolveria O formato Original De que entrou Que teria sido Negativo Agora Entendeu Então Veja Uma vez Essa porta note Recebendo Esse pulso De clock Ela Vai inverter Esse pulso De clock E vai disponibilizado Na saída Do circuito Oscilador Que está interno A este micro Controlador Pronto Essa frequência De oscilação Será a frequência De trabalho Desse micro Ou seja Esse micro Agora vou utilizar Este valor De frequência Que é o valor De frequência Do cristal Por exemplo Imaginemos que Esse cristal Seja de Os mais comuns 24 MHz É um cristal Comum Outro cristal Comum É o cristal De 25 MHz Também é um cristal Comum Outro cristal Comum O de 27 MHz Também é um cristal Comum E assim por diante Entendeu Não importa Não importa A frequência Do cristal Se ela seja Em quilo Ou se ela seja Em megahertz O raciocínio É esse aqui Então acredito Que de acordo Com este diagrama Em bloco Aqui Deve ter ficado Mais fácil Você ter entendido A função Do cristal Para um circuito Micro controlador Ou seja Resumindo O cristal Para entrar Em oscilação Ele necessita Que o circuito Integrado Ao qual ele está Conectado Alimente ele Com um nível De tensão Com uma diferença De potencial Que permita Que esse oscilador Ele entre Em vibração Entre em movimentação Então essa vibração Desse pequeno cristal Ela vai ser entregue Ao circuito oscilador Do micro controlador Ou seja Essa frequência Irá gatilhar O circuito oscilador Uma vez gatilhado O circuito oscilador Agora Forma um loop Com o cristal Do circuito E formando um loop Essa frequência aqui Ela agora Vai em frente Passa por outra Porta norte Que inverte A posição Que está chegando Recuperando A posição inicial Do pulso Que estava entrando Pelopino 9 Dessa forma Nós temos na saída A frequência correta Que irá O formato Da frequência correta Que irá Movimentar Os diversos circuitos Internos A este micro controlador Os capacitores Os capacitores C1 e C2 São utilizados Para eliminar Possíveis interferências Que aconteçam Nesse processo De loop Entre o cristal E o circuito oscilador Então neste caso Eles fazem O desacoplamento Dessas frequências Interferências Para a massa Então são capacitores De desacoplamento Que inclusive Melhoram O formato Da forma de onda Evitando Que apareçam Distorções E claro Também Que frequências Espúrias Elas consigam Entrar junto Com a frequência De oscilação Do cristal Inclusive Se você ainda Não tem conhecimento Sobre capacitor De desacoplamento Eu vou deixar Um card Aqui para que você Possa assistir Esse vídeo Sobre capacitor De desacoplamento E aumentar O seu conhecimento Neste Nessa função Do capacitor Também Muito bem Seguindo Temos também A presença De R1 R1 está ligado Em paralelo Com o cristal E R1 Ele vai facilitar Nessa questão De armazenar Essa diferença De potencial Para permitir Que o cristal Fique sempre Sobre a ação Dessa diferença De potencial Já que Como ele está Também Sobre a ação De diferencial Sobre a ação Dessa diferença De potencial Ele vai Fixar ela E aí Promove Aos terminais Do cristal Sempre Uma boa Diferença De potencial Ou seja Uma diferença De potencial Sempre Dentro daquele Valor Específico Fazendo agora Um resumo O que é que eu tenho Que medir no cristal Quando eu tiver Com uma placa Eletrônica Para poder verificar Suas condições De funcionamento Eu tenho que medir Uma tensão Contínua Tanto num terminal Como no outro E essa tensão Contínua Ela deve ser Diferente De um terminal Para o outro Eu tenho que ter Um potencial Maior que o outro Então a tensão Contínua Eu meço Com o multímetro Digital Né Eu meço Com o DMM Aqui mesmo Neste mesmo Pino Se eu quiser Fazer a conferência Da forma De onda Eu coloco Um osciloscópio Então neste caso Aqui Eu com o osciloscópio Eu vou Verificar Osciloscópio Eu vou Verificar A forma De onda A amplitude E o seu nível Descer Como também A frequência Não é verdade? Então com o multímetro Digital Eu meço Tensão A tensão Nos terminais Do cristal Ou seja Se eu só tiver Um multímetro Digital Eu faço A medição Dos terminais Do cristal Então eu meço Uma diferença De potencial Em relação Ao terra Eu meço Uma diferença De potencial Neste pino E meço Uma diferença De potencial Neste outro pino Como eu vou Mostrar para você Daqui a pouco Na bancada E com o osciloscópio Eu tenho Um osciloscópio Eu faço A medição Da forma De onda Então aqui Eu meço A forma De onda Forma De onda Com o osciloscópio A vantagem É maior Porque você Realiza Um procedimento Que eu chamo De FAN F De formato Da onda Para ver Se ele está Correto Com o que nós Estamos Já imaginando E frequência Então a onda Tem que ter Formato E frequência De acordo Com o que o Projeto pede O A É a amplitude Então além Do formato E da frequência Eu preciso Que a amplitude Esteja dentro Do parâmetro Estabelecido Pelo fabricante E o N Do FAN É justamente Se a onda Se a onda Está com O seu nível De ser Correto Com Ou Sem nível De ser Eu tenho Que observar Se essa onda Está sim Com Ou sem nível De ser Portanto O que nós Podemos fazer Tanto de um lado Com o motivo Digital Ou com o Ociloscópio A gente deve Fazer Do outro Para se Certificar Aqui É o seguinte O motivo Digital Vai indicar Uma tensão Em um terminal Que é maior Que a do outro O motivo Digital Com o Ociloscópio Você vai ver Que A forma De onda Ela Vai ter Amplitudes Diferentes Então eu tenho O formato Vai ser o mesmo Se houver Alguma diferença É uma diferença Pouca Em relação Ao formato Mas Será Na sua Íntegra O formato Da primeira Que você medir Ou da segunda Depende de quem você Medir o primeiro Mas contanto Que ambas Ambas as zonas Corílido Terminais Tenham o mesmo Formato Por exemplo Uma não pode ser Alternada E a outra Quadrada Entendeu o que estou dizendo Então as duas Têm que ser alternadas Mesmo que uma Tenha um formato Levemente Diferente Da outra Mas tem que ser alternada Ok Então neste caso Com o osciloscópio Eu tenho essa vantagem Eu vou medir Esse formato Das ondas Essas ondas Tem que ter O mesmo formato Mas amplitudes Diferentes Então Como eu tenho Entrada e saída De onda Uma será maior Que a outra Então no osciloscópio A análise do cristal Do ponto de vista O osciloscópio Se torna muito melhor Porque eu posso medir Formato Frequência Amplitude E claro O nível DC Se vem ou não Com o nível DC Tranquilo? Antes de a gente Ir para a bancada Eu vou mostrar para você Aqui na televisão A questão da identificação Do cristal Porque se a gente Vai medir Frequência do cristal A gente já tem que saber Qual o valor da frequência Concorda? Então geralmente Os cristais Têm o valor da frequência Inscrita em cima Do seu invólucro Então justamente isso Que eu vou mostrar agora Para você Aqui na TV Música 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 Música